Fazer perguntas no meio da aula dá vergonha, não é? Calma que a gente ajuda você! Se liga na Dica do Nop! Quem aí está começando o semestre e ainda se sente seguro na sala de aula? Seja para fazer perguntas ou expor opiniões? Olha só, isso pode atrapalhar o seu desempenho nos estudos. As aulas, sejam presenciais ou à distância, tem um fator importante para o processo de aprendizagem, que é a troca de informação entre as pessoas. Aproveite o professor que está disponível para responder as suas dúvidas, compartilhe as suas experiências e aproveite os exemplos dos colegas da turma, que podem te ensinar muito. A vida de estudante requer um bom investimento e usar o espaço em sala de aula é uma forma de aproveitar tudo isso. Já sabia dessa? Acompanhe a gente porque tem muito mais! O Nop te dá uma mãozinha e aí fica mais fácil de estudar.